Aí pessoal, o manejo ó, esse aqui é o bife proteico, ó o companheiro lá junto ó, xarope, alimentação, energética e proteico, dentro da mesma colmeia, botão enxame pra crescer, eco enxame que tá faltando pra completar, só mais um quadro aqui pra completar, uns 10 quadros, esse manejo já tá alimentando ela, azul de alimentação ali ó, como é que tá, preto de abelha, não é marquema aqui ó, qual os enxame, esse enxame que vai em melgueira, esse aqui já completou os 10, esse enxame que vai em melgueira, marquei o M aqui, alimentação, proteico, energético, dá, por favor, fecha o cacho aqui ó, olha, esse enxame também aqui ó, tá forte, vai em melgueira, melgueira, carraguinha botar nele, não faz mal, vamos aí com um sobrininho, ó que forte enxame, esse também aqui, tá pedindo melgueira, a aveia tá pedindo espaço ó, não abri espaço pra eu enxame, enxameia, e essa aqui vai em melgueira também, esse enxame tá forte, então nós estamos com quatro, colmeia aqui no apiado, tá pedindo urgentemente espaço, essa aqui tá mais tranquila, ela não completou, essa aqui também, e essa outra aqui nós trouxemos agora, vamos soltar daqui a pouco, esse aqui é o manejo correto ó, preparando o enxame, pra aumentar a população de abelha, eles não conseguem entrar na safra do mel agora, julho, lá pro dia 15 de julho, 20 de julho mais ou menos, pelo menos uns 50, 60 mil abelha, 70 mil abelha, ou é xarope que produzir abelha, e aí